Futebol e família Esse tarde futebol é um jogo muito falado Até as moças já jogam futebol com os namorados Joga velho e joga velha, todo mundo quer jogar Mas por parte de um bom campo jogam em qualquer lugar Você vai estar adiantado né rapaz Futebol está lastrado Todo mundo joga futebol agora né Está jogando em qualquer lugar Vamos lá daquele casarzinho nosso vizinho lá Tá bom de bola né Quando entra entra com a bola Eu conheço um casarzinho Que são louco pra jogar E quando não encontra campo Sai da nada a percurar Pois esse casar que eu falo Pois é mesmo um caso sério Outro dia acharam os dois jogando Atrás do sumo e térmico Até a tarde o sumo de ar ia arrumar campo agora Não respeita nem as armas do outro mundo Vamos falar da minha prima Sua prima está jogando bem né Minha prima está dadada pra jogar A boa de bola Joga na defesa Minha prima com o namorado Saiu a passear A percura de um bom campo Parou futebol jogar Passou hora e escureceu E nada dos dois voltar Acabar marcando um gordo Lá na polícia central A polícia não deixa o cego Marcos, eu te mola Ele não respeita nem a polícia Tem a polícia a mais né Ô papai É Vamos parar na minha soca Então a soca ainda joga bola? É, eu tenho na piada pra jogar É, tá controlando bem Coitado, meu soco passa redondo Minha soca é mulher feia Também gosta de jogar O coitado do meu sopro Com a veia passa mar E ele pra não perder Faz o jogo com afinto Enquanto ele marca um cor A veia marca uns quatro ou cinco A veia miserável Faz que a veia artilheira agora Fala daquele caçar de fé Na pé de caça agora Aquele casal não tá jogando mais A veia joga no corpo E o veia tá jogando bem? O veia tá jogando ali Conheço um casal de velho Que joga bem na bequeira Quando o jogo tá empezado Até levanta a poeira O veio que chuta em cor Faz a rede balançar A veia tá destrenada Deixa todas as bolas entrar